Hoje eu vou mostrar pra você uma bíblia muito bonita que é pra você que gosta de fazer anotações, que gosta de adesivos e tá procurando por uma bíblia espiral. A bíblia de hoje é a bíblia sagrada Jornada Espiral, que vem na linguagem NAA, Nova Almeida Atualizada. Como o próprio nome diz, ela tem espiral, tem espaço para anotações e ainda vem com cartelas de adesivos. Então eu já vou mostrar ela por dentro aqui pra vocês, mas antes disso, só quero te lembrar que você tá no canal da Plenitude e se você tava procurando um produto como esse, já curte esse vídeo e deixa um comentário aqui embaixo pra gente. E se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda. Bom, e essa aqui é a bíblia, você já consegue ver a capa dela aqui, que é muito bonita inclusive. Vem com esses detalhes que tem um brilho aqui na capa. Na parte de trás também vem com os versículos aqui de Salmos e esses detalhes bem legais aqui. E aqui por dentro, logo quando a gente abre, a gente encontra aqui esse espacinho aqui, ó, que você pode guardar envelope, pode guardar algum papel, alguma anotação, ou até mesmo pode colocar caneta, grifa-texto e coisas assim pra você deixar penduradinho aqui. E na sequência a gente já vê aqui a cartela de adesivos, ó, ela vem com bastante adesivo aqui. Ela vem com vários adesivos aqui, ó, pra você fazer suas anotações, pra você ir colocando ao longo da bíblia conforme você for lendo e anotando, né? Então tem aqui lembretes de oração, tem aqui hashtag, tem para refletir, gratidão, benção, checklist, lembre-se, milagres, não esquecer, não esquecer, ou seja, tem vários adesivos diferentes aqui pra você. E além disso, vem com mais uma cartela de adesivos aqui, que é pra você fazer também mais decorações aí na sua bíblia. Então tem mais algumas figuras aqui, tem flores, tem cruz, coração, tem o nome de Jesus, graça, enfim, vários adesivos aí pra você utilizar. Já no início, você já tem alguns conteúdos aqui. Então você tem aqui uma apresentação da bíblia jornada, pra você entender como que ela foi criada, quais são os fundamentos dessa bíblia. Então você tem aqui sugestões de uso, você tem dicas de como você pode fazer suas decorações, suas anotações, muita coisa legal aqui. Aqui você encontra um plano de leitura pro mês inteiro. Então vai desde o dia 1º até o dia 31, pra você passar um mês aí lendo a bíblia todos os dias. E logo aqui, a gente encontra também uma apresentação da linguagem NAA, pra você entender como surgiu, de onde vem a linguagem NAA, como que ela funciona. Então é pra você estar mais próximo da linguagem antes de você começar a sua leitura de fato. E aí depois de todas essas explicações aqui, você chega aqui no início da bíblia com o Antigo Testamento. Então eu vou abrir aqui em duas páginas pra vocês verem, ó, como que fica aí a estrutura da sua bíblia. Então você tem aqui o texto bíblico, né? O conteúdo complementar aqui nos cantinhos, na parte superior da bíblia. Tem os espaços pras anotações. E embaixo aqui, você tem as notinhas de rodapé. Se você se aproxima aqui do texto, ó, você pode ver que ele tem um tamanho muito agradável pra leitura. E quando você termina a leitura bíblica lá em Apocalipse, você chega aqui no final da bíblia, você tem mais alguns conteúdos adicionais. Então, por exemplo, aqui você tem os principais acontecimentos da bíblia, com referências de onde você encontra esses acontecimentos. Aqui em Acontecimentos Principais, nós temos a Criação, temos a Rebelião Humana, temos Vagando pelo Deserto, Israel Ganha um Rei. E pra cada um desses acontecimentos, logo na frente você tem aqui a referência bíblica de onde você encontra esse texto, essa passagem. No outro lado, você tem aqui também os personagens principais da bíblia, citados em ordem alfabética, e também a referência de onde você encontra cada um desses personagens. Tem também aqui os temas principais, tem aqui, por exemplo, aliança, bênção, cura, hospitalidade, louvor, oferta, enfim, diversos assuntos, diversos temas aqui. E mais aqui pro finalzinho ainda tem mais conteúdo, você encontra aqui, como encontrar ajuda na bíblia. Tem aqui, por exemplo, lidando com sentimentos difíceis, lidando com situações difíceis, então é o tema principal, e dentro disso tem vários outros temas. E assim até a última página da bíblia aqui. E aí a gente chega no final. E essa é a bíblia sagrada Jornada Espiral, com a linguagem NAA da editora SBB. Comenta aí o que você achou dessa bíblia, diz aí se você é aquele tipo de pessoa que gosta de fazer diversas anotações, e manda esse vídeo pra aquela pessoa que você sabe que também gostaria de um produto como esse. Pra facilitar o seu acesso, o link vai estar aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal da Plenitude, e seguir a gente em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo. E aí E aí